Você sabia que tem restos de animais naquela bolacha de chocolate? No seu delicioso café da manhã feito com aquele pó mais famoso da sua cidade? E até mesmo no molho de tomate daquela pizza deliciosa que você pediu hoje no delivery? A indústria alimentícia não está completamente livre de invasores. Seja no transporte, seja no armazenamento de insumos, é comum que algumas pragas acabem se misturando aos produtos. Pior, fragmentos de animais podem resistir ao processamento e acabar parando na lata de molho de tomate, no pacote de farinha ou no saquinho de chá, no pacote de café, bebidas como sucos e até cervejas, entre outros diversos alimentos processados. Segundo a Anvisa, o risco de intoxicação ou transmissão de doença é inexistente. Afinal, os alimentos são submetidos a temperaturas elevadas e outros procedimentos que eliminam a maior parte dos micro-organismos. Mas, cá pra nós, isso causa um certo de nojo. O que você acha? Escreva aí nos comentários. A gente quer saber a sua opinião. Existe uma resolução específica que trata do assunto, a RDC-14, publicada em 2014 pela Anvisa, que estabelece uma quantidade máxima de matéria estranha, macroscópica e microscópica em comidas e bebidas. Olha o que diz o capítulo 1, artigo 2º deste regulamento. Este regulamento possui o objetivo de estabelecer as disposições gerais para avaliar a presença de matérias estranhas, microscópicas ou macroscópicas, indicativos de risco à saúde humana ou indicativos de falha na aplicação de boas práticas na cadeia produtiva de alimentos e bebidas e fixar os seus limites de tolerância. Podemos notar que se trata de coisa séria. Se os fabricantes respeitarem seus limites de insetos no produto, não haverá perigo ao consumidor. Agora, se for identificado um volume maior de impureza, o lote deverá ser cancelado imediatamente. Os famosos carunchos também podem se tornar surpresas desagradáveis nesses alimentos. De acordo com a resolução da Anvisa, o número de fragmentos de insetos admissíveis em itens alimentícios pode chegar a 10 a cada 100 gramas de extrato de tomate ou ketchup, 75 a cada 50 gramas de farinha de trigo, 60 a cada 25 gramas de café torrado e moído, 300 a cada 25 gramas de chá de menta ou hortelã. A lista não para por aí. Praticamente todos os alimentos industrializados têm partículas de insetos ou outros animais. Pessoal, esses são números de pedaços ou fragmentos de animais, partes minúsculas desses invasores de alimentos. Sendo assim, dificilmente você encontrará uma pata de barata ou uma asa inteira de mosca dentro desse pacote. Também pode haver pelos de roedores, fungos, ácaros, mortos e areia, dependendo da categoria do produto. Os índices são semelhantes aos utilizados por outros órgãos fiscalizadores, como o FDA dos Estados Unidos. A vigilância sanitária também prevê a presença de pelos de roedores nos alimentos. Entram nessa classificação de rato preto, a ratazana e o camundongo, espécies mais comuns nas cidades. Mas já essa quantidade de fragmentos permitida é bem baixa, sendo 1 a cada 100 gramas de molho de tomate ou ketchup, 2 a cada 25 gramas de chá de hortelã, 1 a cada 50 gramas de canela em pó. Lembrando novamente, esses são números por unidade e a lista de alimentos é muito maior. Esse foi apenas um exemplo para entendimento. Recentemente a Anvisa proibiu a venda de 5 marcas de extrato e molho de tomate, com pelo de roedores, barata e mosca, acima da média permitida pelo órgão. Isso soa muito estranho, não? Pelo de rato, barata e moscas, nos alimentos acima do permitido? É, parece bem estranho, mas como já mencionamos lá no início deste vídeo, é algo normal, por mais incrível que pareça. A legislação brasileira tolera a presença, não só de pelos de ratos, mas também de pedaços de moscas, baratas, aranhas, formigas, areia, pelo humano, teias, de excrementos animais, desde que estejam dentro do limite estabelecido por lei. Esses fragmentos podem ser macro, quando você consegue vê-los naquela embalagem de bolacha recém aberta, um pelo de rato inteiro, por exemplo, ou microscópios, que não é possível visualizá-los a olho nu. Mas você pode estar se perguntando neste momento, mas tudo isso faz mal para a minha saúde? A existência de pelo de rato e outros insetos nos alimentos, desde que dentro dos limites estabelecidos pela Anvisa, não faz mal para a saúde. Saber da existência do pelo de rato no molho de tomate, por exemplo, causa repulsa, mas não dano à saúde. Em relação às empresas reprovadas, quando o lote de um alimento é reprovado pela Vigilância Sanitária, essa empresa é notificada e deve obrigatoriamente recolher os produtos. O descumprimento da regra caracteriza infração à legislação sanitária. E a empresa pode ser punida com interdição, cancelamento da autorização e multa que variam de R$ 2 mil a R$ 1,5 mil. Já o consumidor que adquiriu o produto reprovado tem o direito de fazer a troca ou ter o seu dinheiro de volta. Para isso, é preciso entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente do fabricante ou procurar um advogado. Não existe uma periodicidade padrão para que a fiscalização nos alimentos seja feita. A Vigilância Sanitária dos Estados e Municípios costuma realizar os testes. Quando há irregularidade, a Anvisa é notificada e proíbe o consumo. É importante, pessoal, que fiquemos atentos e sempre de olho nesses alimentos e seus fabricantes. Fato é que é quase que impossível um alimento ficar 100% livre desses restos de animais. Então, devemos acompanhar a lista da RDC-4, onde lá tem descrito a quantidade máxima permitida desses restos de animais. Por isso, vamos deixar aqui nos comentários o link dessa lista para que você confira. Temos também que sempre cobrar dos órgãos reguladores como a Anvisa posições satisfatórias para que nossos alimentos estejam de fato seguros para o consumo. E também é de nossa obrigação notificar a Anvisa quando nos depararmos com um alimento que não esteja de acordo com a legislação. Tchau!